Bom, primeiro quero dar um bom dia a todos os senhores deputados, gostaria de só fazer uma chamada inicialmente nessa reunião de instalação da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura, no dia de hoje. E dando início, gostaria só de fazer uma chamada, já que nós estamos numa sessão híbrida, e pelo visto, deputado Vicente Caropres, agora nós teremos uma participação forte aqui, de mulheres altamente competentes e em grande número nessa comissão, o que nos deixa uma expectativa muito grande de termos um ano de bastante trabalho e de grandes avanços nessa área. Então, gostaria, deputada Dirce, está presente? Sim, sim. Estou presente, deputado, estou aqui, estou a caminho, mas estou participando. Seja bem-vinda à nossa comissão. Palhoça presente. O deputado Vicente já está aqui no plenário junto conosco. Deputado Fernando Krelin. Jeque. Está ali? Está. Deputado Fernando está presente? Ele estava. Estava e saiu. Deputada Luciane Carminati, professora? Presente. Presente. Deputado Márcio, também está presente. Deputada Marlene Fengler. Estou vendo aqui. Freguesia. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Ao abrir os trabalhos, nós vamos dar início à instalação da comissão e, de pronto, já iniciando com a eleição do presidente e do vice desta comissão, portanto, com amparo no parágrafo primeiro do artigo 125 do regimento interno e, de acordo com o ato da presidência número 03, decreto de 2021, declaro abertos os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, referente à terceira sessão legislativa. Em cumprimento ao regimento interno, abro aqui as inscrições para os cargos de presidente e de vice-presidente desta comissão. Deixo aqui aberto. Quero dizer que eu estou abrindo os trabalhos. Até estou me sentindo aqui o mais idoso aqui, Vicente. Mas eu acho que é pelo número de mandatos aqui, porque eu vi que tem bastante gente nova aqui nesta comissão. Então, foram deixar aberto, mas foram apresentados aí já uma indicação de alguns deputados que chegou até nós, do nome do deputado Vicente Caropreso para presidente e também do nome do deputado Zé Milton para vice-presidente, trabalho que já vinha sendo feito no período anterior, mas nós deixamos aberto também aqui para debate e a palavra fica aberta também para as senhoras deputadas e para os senhores deputados. Bom, não havendo quem queira se manifestar, nós colocamos, então, e não surgimos, também outros nomes para estas vagas, colocamos, então, em votação. Aqueles que concordem permaneçam como estão. Declaro, então, eleito o deputado Vicente Caropreso para presidente e para vice-presidente deputado Zé Milton Schaeffer, respectivamente para os cargos já citados. E, a partir de agora, já dando início, porque aqui o presidente se elege já tem que começar trabalhando. Então, eu parabenizo aqui, aproveito para parabenizar ao deputado Vicente Caropreso pelo trabalho que tem feito nesta área aqui na Assembleia Legislativa. Deputado Vicente, esta comissão, ela não tem ficado presa apenas aqui aos espaços da Assembleia Legislativa. Ela é uma comissão que tem percorrido todos os municípios, todas as instituições, tem agregado muito e construído grandes projetos. Então, quero também fazer um cumprimento especial aqui em nome da Janice, de todos os funcionários desta comissão, são pessoas altamente comprometidas, que nos auxiliam muito fortemente no dia a dia na condução desses trabalhos. E todos os senhores deputados e senhoras deputadas que fazem parte desta comissão, tenho certeza que faremos aqui grandes debates e vamos evoluir muito nessa área, que é uma área muito cara para todos nós, catarinenses, cara no sentido de importância, de fundamental, que é defender o direito das pessoas com deficiência. Acho que não teria uma bandeira, uma comissão melhor, deputado Vicente, para que um deputado e uma deputada pudesse trabalhar do que essa. Eu me sinto muito valorizado e prestigiado por esta oportunidade. E mais ainda, estar ao lado do deputado Vicente, que tem se mostrado muito comprometido, atuante, e que com mais esse período tenho certeza que nós vamos evoluir muito, não só na questão das instituições, mas também no trabalho de inclusão social, de criarmos oportunidade para as pessoas com deficiência também no mercado de trabalho, para que elas possam realmente adquirir a sua independência. E, obviamente, que através dessa comissão, em parceria com a Fundação, nós criarmos aqui um arcabouço para que as instituições possam funcionar de maneira adequada e eficiente, como vem funcionando aqui em Santa Catarina. Então, quero agradecer o privilégio de ter presidido os trabalhos na abertura desse período legislativo. e desejar ao deputado Vicente e a todos nós que fizemos parte dessa comissão um excelente ano de trabalho e que possamos dar o melhor, tenho certeza que daremos o melhor de cada um de nós por essa causa que todos nós amamos. Quem está nessa comissão está pelo seu coração e é assim que nós vamos trabalhar esse ano. Deputado Vicente, presidente eleito, a palavra e a escondução dos trabalhos passam para o senhor agora. Bom dia a todas as deputadas e todos os deputados. Bom dia, deputado Zé Milton Schaeffer, que será o vice-presidente dos trabalhos. Eu agradeço a todos a confiança depositada em meu nome. Isso significa para mim mais responsabilidade e a certeza que quero colocar nos ombros de todos, além dos meus, de muito trabalho que nós teremos pela frente. Duas palavras norteiam essa comissão. A primeira é respeito, o respeito às pessoas com deficiência. A segunda é a educação. Sem educação as pessoas não conseguem saber o valor do respeito que as pessoas com deficiência têm e quanto representam nesse país e todo o esforço que tem que ser feito para compreender as leis e cumpri-las e fazer um relacionamento com todos os entes, com todos os órgãos envolvidos que ajudam ou que até cobram a existência e o cumprimento das leis. Então, é importante saber a dimensão que essa comissão se reveste e é por isso que eu agradeço a participação da deputada Dirce Heiderscheid, do deputado amigo Fernando Krellin, de Joinville, do deputado Zé Milton Schaeffer, do Sul do Estado, deputada Luciane Carminati, do Oeste, de Chapecó, deputado Márcio Machado de Lages e a deputada Marlene Fengler, que cumpre uma missão dupla de representar Itapiranga, que é a cidade mais longínqua aqui do se considerarmos a capital e também moradora de Florianópolis. Nós continuaremos a ter a parceria da Janice Krasniak, Janice que foi uma pessoa que trabalhou durante mais de 30 anos na Fundação Catarinense de Educação Especial e aqui eu quero saudar um grande parceiro chamado Rubens Feijó e toda a sua equipe da Fundação Catarinense de Educação Especial. E eu falo na Janice pelo conhecimento que ela tem, pela facilidade de trafegar em todas as esferas de governo e já ter vivido esse dia a dia no atendimento às pessoas com deficiência. Para vocês saberem, Krasniak em ucraniano significa vermelho, mas isso não quer dizer de cor e tendência e sim de coração aberto que ela tem. Queria fazer um, dar um recado também e agradecer a todas as pessoas que participam da comissão, deputado Zé Milton Schaeffer, que vem apresentando um trabalho maravilhoso. Em 2020 nós tivemos alguns encontros virtuais, mas em 2019, para lembrar a todos, nós conseguimos reunir espalhados no Estado aí com encontros em todos os cantos, seja no Oeste, no Sul, no Centro, na Capital, no Norte, em Planalto Norte, 26.600 pessoas passaram, como a gente diz, pelas catracas da reunião, da comissão. Isso é uma conquista que o povo catarinense obteve junto a essa comissão, que principalmente levou qualidade de informação. Era inacreditável a avidez, ou seja, as pessoas esperavam para ouvir o que fazer com uma pessoa que tivesse, por exemplo, fosse portadora da síndrome de Down, o que fazer com o pulmão dela? O que fazer com uma criança que não respira direito desde praticamente o nascimento? Como abordar uma criança dessa? Então, sobre os aspectos médicos, sobre os aspectos de conhecimento geral, sobre os aspectos pedagógicos, tudo isso foi levado em altíssimo nível para a sociedade catarinense. E olha, muitos médicos, muitas pessoas ligadas às equipes técnicas, principalmente as professoras, tenho certeza que elas obtiveram um ganho extraordinário, ou pelo menos um despertar, porque um encontro não significa aprendizado, ele lembra, ele faz com que ali seja o ponto de partida para a pessoa começar a estudar e ver o problema e ver as dificuldades do dia a dia de outra forma. E eu tenho certeza de que tudo isso foi coroado de êxito, porque no final de 2019, no dia da entrega e outorga das comendas do Legislativo, quem falou por todos, em concordância com o presidente da Casa, foi solicitado a ele, deputado Júlio Garcia, foi o Marcos Petri. Marcos Petri, que todos conhecem, ou pelo menos já ouviram falar, é um autista, um autista de grande rendimento. E ele fez um discurso emocionante para todos, focando o discurso principalmente nas dificuldades que ele teve, que a família dele teve para fazer o diagnóstico, tratá-lo e toda a trajetória dele de sofrimento e tal e depois de vitória. Hoje ele fala alguns idiomas, inclusive o idioma sueco, canta, interpreta, faz todo o aprendizado e divulga o aprendizado para vários pontos do Estado e até fora do Estado. É uma pessoa conhecida nacionalmente hoje pela sua capacidade de trabalho. Então, o que nos aguarda aqui é muito trabalho, muita responsabilidade, existem leis que precisamos debater, existem situações que nós precisamos melhorar, principalmente agora com essa situação da pandemia. E também lembrar que nós fizemos, no ano passado, em 2020, algumas coisas que eu quero pontuar. Eu logo termino, a caixa é bem alta, mas eu tenho que colocar para todos que, por intermédio da nossa comissão, ela foi apoiadora da Semana Inclusiva Santa Catarina 2020, que envolveu todos os segmentos da pessoa com deficiência de Santa Catarina para fortalecer a sua relação em relação com a sociedade no compromisso com a inclusão. realizamos a audiência pública conjunta que discutiu a política nacional da educação especial e que teve um alcance estimado de 60.850 pessoas, evento que reuniu, além de instituições estaduais e de referência nacional, durante o debate da audiência pública. somente a live discutiu as atribuições do segundo professor de turma, de acordo com a política de educação especial de Santa Catarina, reuniu virtualmente 50.679 professores aqui em Santa Catarina. palestrantes de renome participaram desses eventos virtuais que foram realizados em 2020 como a vice-procuradora-geral do trabalho, Maria Aparecida Gugel, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Mascarenhas Brandão, e o procurador do trabalho, Piero Menegassi, Raimundo Facion, Marcos Petri e vários técnicos da Secretaria de Estado da Educação e da Fundação Catarinense Educação Especial, que são nossos grandes parceiros. A comissão faz parte de várias frentes de debate sobre a pessoa com deficiência, entre elas eu posso destacar o Comitê Estratégico de Retorno às Aulas, Subcomitê Regional de Enfrentamento à Covid para Assuntos Trabalhistas Relacionados às Pessoas com Deficiência, Grupo de Trabalho SC Acessível, Grupo de Trabalho do Autismo, Grupo de Trabalho para Definir as Diretrizes da Política de Educação Especial, Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONED. Temos vários parceiros nessa caminhada pela inclusão e aqui destaco CONED, OAB, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Educação, Fundação Catarinense Educação Especial, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Federação das APAES, Asca, Associação das Pessoas com Autismo, Associação Catarinense de Autismo, Federação das Associações Catarinenses de Síndrome de Down e tantas outras que foram parceiras nesse ano tão desafiador de 2020. Temos muito, gente, temos muita coisa para fazer, rever leis, avaliar leis, quem sabe analisar sobre todos os aspectos que afetam a sociedade e, acima de tudo, participar desse desafiador momento que é a Covid-19 e seus efeitos sociais, efeitos humanos e também econômicos, que afetam e vêm afetando e que certamente perdurarão por muitos meses até a gente voltar ao passado, voltar ao que éramos. Então é isso, gente. Esse era o meu recado. Eu quero que todos possam participar. Deixo aberta agora a palavra. Se alguém quiser falar e colocar seu posicionamento, por favor. Eu quero. Bom dia. Posso falar, presidente? Pode. A palavra é sua. Então tá bom. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas. Muito feliz em ver que agora, esse ano, teremos uma equipe reforçada aí de pessoas que trabalham muito pela inclusão, que tem já no seu histórico e no seu sangue, essa vontade de ajudar os outros, essa vontade de fazer a sua parte com muita responsabilidade. Fico muito feliz de ver as duas colegas aí, a Dirce e a Lu. Muito bom ver mais mulheres fazendo parte aí do grupo. Márcio também chegando. Quem mais temos aí? O Zé Milton e o... Quem mais? Deixa eu ver aqui. Joinville? Ah, muito bem. Mas muito feliz em ver todo mundo aí. O Fernando também. E dizer que essa comissão é uma comissão que acho que tem uma responsabilidade muito grande. Nós temos a responsabilidade de representar as pessoas que precisam que a gente faça a diferença, precisam que a gente faça um trabalho de inclusão, faça com que a sociedade as enxergue cada vez mais, cada vez mais, que as respeite cada vez mais e que as inclua cada vez mais. Eu acho que essa é uma responsabilidade muito grande. Eu estava ouvindo aqui o resumo histórico aí do que foi feito, especialmente no ano de 2019, que foi um ano muito interessante para a comissão, foi feito um trabalho muito importante. O ano passado, 2020, apesar da pandemia, também se pôde fazer um trabalho muito bom, mas eu tenho certeza que esse ano nós vamos poder fazer um trabalho muito melhor, podemos voltar, não ao normal, mas pelo menos um pouco mais, ter uma proximidade maior com as pessoas, poder, eu acho muito importante essa, especialmente nessa comissão, a proximidade, essa possibilidade de a gente ver as pessoas, porque isso faz com que a gente tenha mais empatia, que a gente queira trabalhar mais, fazer a nossa parte cada vez mais para poder mudar a realidade das pessoas. no sentido de que todos entendam, respeitem, incluam e trabalhem para que cada vez mais a gente tenha pessoas com algum tipo de deficiência trabalhando, produzindo como qualquer outra pessoa, que é isso que a gente precisa também que as pessoas entendam e que façam esse trabalho de inclusão, que isso não seja por causa de uma lei, que isso não seja porque é uma obrigação, e sim porque é assim que é, todos nós somos diferentes, cada um com as suas diferenças e a gente precisa respeitar, aproveitar, aprender muito, eu acho, com nós seres humanos, eu acho que essa pandemia talvez seja o momento também da gente parar e acho que todo mundo parou um pouco para refletir o que nós somos ou o que nós não somos, na verdade eu acho que a gente é muito pouco e a gente precisa entender a nossa pequenez enquanto seres humanos e a nossa, é que nós precisamos entender que nós somos todos iguais com as nossas diferenças e porque uma pessoa que não tem, né, que é, não tem nenhum tipo de deficiência, né, é melhor ou pior do que o outro, não é, nós somos todos iguais e temos que entender isso, então eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande e um compromisso muito grande de fazer, de trabalhar nessa questão da conscientização, da qualificação e da inclusão no mercado de trabalho das pessoas com deficiência. Então, fico muito feliz, mais dois anos de trabalho, acho que vamos fazer, temos um time maravilhoso aí nesses dois anos e vamos poder fazer um trabalho muito bacana aqui em Santa Catarina. Obrigada. Obrigada, senhora, deputada Marlene Fengler, e quero aqui relatar a grande parceria que tivemos entre a comissão e a escola legislativa. Muito obrigado e parabéns pela manutenção de Vossa Excelência à frente dessa importante instituição aqui da Assembleia. A palavra continua livre. Eu esqueci de falar, deputado, só um minutinho, esqueci de falar da Janice. A Janice é uma pessoa que eu acho que a comissão já, hoje a comissão já é, ela já faz parte da comissão, né, e acho que o trabalho que ela faz é excepcional, ela tem uma capacidade de reunir as pessoas certas para trabalhar nos projetos, né, ela tem esse conhecimento e o respeito do meio, que eu acho que isso é o mais importante, né, as pessoas também se sentem representadas por ela. Então, Janice, parabéns pela tua atuação, parabéns pelo teu trabalho, e vamos precisar muito para continuar esse trabalho fantástico aí da comissão em todo o nosso estado. A palavra continua. Eu posso falar, presidente? Sim, senhora, deputada Luciane. Então, primeiro eu quero parabenizá-lo pela recondução à frente da comissão dos direitos da pessoa com deficiência e dizer que nós fizemos uma grande parceria no ano que passou. Acho que os deputados lembram do decreto 10.502 do governo federal, que revogava toda a política de educação especial, e esta comissão fez uma audiência pública histórica, representativa, e Santa Catarina foi um dos primeiros estados a se posicionar nacionalmente contra esse decreto. Foi uma articulação desta comissão em parceria com a comissão que eu presido, que é a Comissão de Educação. Então, eu quero dizer, meu colega, companheiro, amigo, deputado Vicente, estou muito feliz que você foi reconduzido, vamos continuar esse trabalho belíssimo em conjunto. Eu espero que eu também seja reconduzida hoje à tarde, às 17 horas, à frente da Comissão de Educação, e quero também desejar muito sucesso ao vice, que é o deputado Zé Milton. Fiquei muito feliz com a composição desta comissão, como bem falou a nossa deputada Marlene, não só pela presença de mulheres, eu, a Marlene e a Dirce, talvez seja a comissão que mais tenha participação feminina, vamos ver ao final. Mas, além disso, muito feliz com a composição dos membros, que são pessoas muito sérias, comprometidas, que têm um histórico em defesa da inclusão. E também quero dizer, reforçar as palavras da Marlene. A Janice tem cadeira cativa, né? Acho que vai mudando os membros, mas ela vai ficar, porque a Janice é o porto seguro aí na luta dos direitos da pessoa com deficiência, nessa habilidade que ela tem também, né, Janice? Em tratar de tantos temas delicados e com tamanho compromisso, seriedade e protagonismo. E é respeitada por todos os segmentos da pessoa com deficiência. Então, eu só posso aqui dizer que acertadíssimo essa comissão, né? Acho que, Vicente, temos tudo aí, agora não podemos errar, né? Porque os membros são pessoas que são muito comprometidas com esta causa. Então, parabéns aí, conta comigo, para tudo o que precisar, tá bom? Bom, gente, nada mais havendo a tratar e ninguém mais inscrito, eu só levo ao conhecimento de todos que durante o trâmite das coisas, ainda mais com essa situação muito difícil, né, da pandemia, nós comunicaremos todos os membros para, assim que tivermos algum item na pauta, não vamos deixar marcado antecipadamente uma data para as reuniões, mas assim que forem surgindo os desafios... Sim, deputada. Eu esqueci de uma coisa, agora você falou de demandas, nós temos uma denúncia que está chegando muito na Comissão de Educação, para mim, especialmente, como professora, que é a contratação do segundo professor para alunos com deficiência. Então, eu quero só... Eu vou fazer uma fala hoje com o Vampiro, eu acho que aqui é uma questão que nós vamos ter que tratar junto, porque não está sendo contratado um segundo professor em muitos, muitos, muitos casos no Estado. E as aulas estão aí, né, de forma híbrida, alguns lugares presenciais, outras online, mas a gente não pode permitir que um aluno com deficiência não tenha o segundo professor, se tiver todo o laudo, enfim, todas as tratativas, né? Então, eu acabei esquecendo de falar, mas já temos uma questão aí, se assim você entender e os demais colegas para nós tratarmos com a sede. E com a fundação... Ah, não, é com a sede só. Parabéns, deputada. Já está aí um desafio de tantos outros que já existem. Vamos compilar as situações e vamos convocar a comissão assim que possível e necessário. Nada mais havendo a tratada por encerrada a sessão, convocando extraordinariamente, se for o caso, todos os membros para desenvolvermos o trabalho. Um grande abraço, um excelente dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí